Olá a todos, muito boa noite, quem está falando aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo início da madrugada do dia 28 de dezembro em Porto Alegre e olha só, finalmente está chovendo gente centro de baixa pressão no continente, encavado, causando chuva desde aqui do norte do Rio Grande do Sul até o Paraná e uma chuva moderada forte aqui na cidade, agora a temperatura aqui no bairro Chacra das Pedras está exatamente em 20 graus, 20,0 umidade em 92% agora a chuva arrefecendo um pouco, dá para notar né, a água descendo pela calçada, também pela rua um ar bem fresco aqui fora fazia já alguns dias que a gente não viu uma chuva boa por aqui né, desde ali da metade do mês desse mês de dezembro então umas duas semanas mais ou menos olha, esse daqui é o radar do morro da igreja olha, tem um núcleo de chuva bem em cima da cidade de Porto Alegre, olha um pouco a norte de Canuas, uma chuva mais extensa e um pouco mais forte possivelmente na região metropolitana até o pé da serra agora são 5 para 1 da manhã 5 para 1 da manhã, a chuva voltou a se intensificar continua 20 graus redondos, umidade em 92% então vamos lá Agora meia-noite e cinco e chove forte na cidade. A chuva agora está bem mais intensa, infelizmente não dá para sair no momento. A temperatura se mantém em 20,0. A água descendo aí, aqui no terreno, no declive. É aquilo que está por dentro de casa, é só acumulando água já. E na medida aí que a baixa pressão vai atuando, vai chovendo de forma variada nessa madrugada. A gente vai ter também amanhã um dia mais fechado do que hoje e máximo na casa dos 24 graus. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o pessoal. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.